Música Nesta aula você aprenderá a criar imagens com efeitos de fogo bastante realistas. Esse processo pode ser utilizado em diversas imagens. O importante é ter uma boa foto de fogo para realizar um trabalho de qualidade. Crie um documento usando o File, New ou utilize o atalho Ctrl N em seu teclado. Em nosso exemplo usaremos o tamanho de 800x600, com 72 dpi e fundo branco. Pressione OK e aguarde a criação do novo documento. Selecione a cor Jogo da Velha 321C0F para o primeiro plano e Jogo da Velha 150B06 como cor de fundo na barra de ferramentas. Abra a janela de Layer no menu Window Layer e selecione o Layer Background. Com dois cliques desbloqueie ele para a edição e confirme clicando em OK. Agora, a partir do menu Layer, Layer Style, selecione a opção Gradient Layer. Escolha a opção Normal and Blend Mode. A opção Opacity ficará em 100%. Escolha a opção Farground to Background in Gradient. Em Style, selecione a opção Radial. Confirme o processo clicando em OK. Crie um novo Layer usando o menu Layer, New Layer. Altere a cor de fundo para preto e a cor de primeiro plano para o branco, na opção de seleção de cores da barra de ferramentas. Vá até o menu Filter. Selecione a opção Render Clouds. Com o Layer selecionado em Blend Mode, marque a opção Color Dodge. Com a ferramenta Eraser Tool, apague toda a borda do Layer, deixando apenas a área do centro em evidência. Em nosso caso, usamos um Brush e deixamos o valor Hardness em 35%. Chegou a hora de incluirmos o nosso fogo na imagem criada. Abra a arte que você deseja e inclua em sua imagem. Aplique a parte. Aplique a partir do menu de efeitos o efeito Outer Glow. Para conseguirmos um efeito de glow bacana, usaremos a cor Jogo da Velha FFFDE2, com Blend Mode e modo Color Dodge. Opacity de 75%, com Spread de 18% e Size em 26%. Confirma o efeito clicando em OK. Vamos agora incluir os elementos reais de uma imagem de fogo de verdade. A imagem usada neste exemplo está disponível em nosso CD. É a imagem fagulhas.jpg. Abra a imagem a partir do menu File Open. Depois de aberta, selecione uma parte da imagem com a ferramenta que se encaixe com a sua arte. Aqui, selecionamos uma parte do fogo com a ferramenta Lessotool, configurada com um Feather de 52 pixels. Depois de selecionada, copie a área da imagem. Cole a parte recortada anteriormente atrás da arte. Faça os ajustes de tamanho necessários, usando a ferramenta Free Transform, acessível pelo atalho de teclado Ctrl T. Use a ferramenta Warp em Edit Transform Warp e use o Grid para distorcer a imagem de modo que contorne a sua arte com o fogo, para que fique o mais realista possível. Use a ferramenta Levels no menu Image Adjustment Levels ou com o atalho Ctrl L em seu teclado, para ajustar as cores da imagem recortada de modo que ela se encaixe perfeitamente na sua arte. Repita o procedimento de copiar um pedaço da imagem fagulhas.jpg, dessa vez usando apenas algumas fagulhas para a arte ganhar mais realismo. Legenda Adriana Zanotto Pronto. Neste ponto, sua imagem já estará mais que quente, concluída e pronta para publicação.